Olá, eu sou o Arley Alves, repórter do Neves Web TV. Hoje nós estamos aqui no Mercado Central Novo. Vamos conversar com o Ronaldo, o sócio proprietário aqui, e saber o que vai ter de bom aqui. As novidades, o que vai ter de lazer, cultura. Vamos conhecer direitinho, ponto a ponto, de como vai ser esse novo ponto cultural do nosso município aqui em Ribeirão das Eves. Fica atento, daqui a pouquinho a gente volta. Música Você sabia que em Ribeirão das Eves também vai ter um Mercado Central? Igualzinho àquele lá de BH? Pois é, hoje nós estamos aqui para mostrar como vai ser esse Mercado Central. Música Nós estamos aqui no Mercado Central Novo. Eu estou aqui com o Ronaldo, que é sócio proprietário aqui do Mercado Central em Ribeirão das Neves. Esse Mercado que vai ter 300 lojas, tirando o quiosque, a praça de alimentação, e outras 17 lojas amplas, que é lojas maiores. Ronaldo, é um ponto turístico para atrair a família e também para atrair quem quer comprar coisa boa, coisa de qualidade. Com certeza. Em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado por vocês terem vindo à TV News. Eu fico muito satisfeito de poder receber vocês aqui em primeira mão. É, realmente é um ponto turístico, nós estamos, Neves está ganhando um presente, nós estamos dando um presente para Neves, e ela merece isso, para poder trazer a família com entretenimento, com mais de 300 lojas. Vai ser um negócio muito bacana, negócio que a região vai vir toda para cá e Neves vai se orgulhar muito de ter. Quantas pessoas, mais ou menos, estão envolvidas nesse projeto? Hoje, no que diz respeito a parte ainda de obras aqui, são mais de 100 pessoas envolvidas no projeto, e depois, na verdade, nós vamos estar aqui, depois de inaugurado, com aproximadamente umas 500 famílias trabalhando aqui, nesse complexo que nós criamos aqui. E a inauguração será no dia 10, a semana toda? É, na verdade, nós vamos estar inaugurando no dia 10 de setembro, e a gente quer fazer uma mega inauguração, ou seja, nós vamos ter quinta, sexta, sábado e domingo, com atividades variadas, ainda estamos fechando essas atividades, mas mais também como um presente de inauguração para a cidade de Ribeirão das Neves. E voltando, eu estou aqui ainda com o Ronaldo, sócio-proprietário aqui do Mercado Central em Ribeirão das Neves, e é uma curiosidade, eu acho que não acontece em lugar nenhum, e isso é novidade para Ribeirão das Neves, nós vamos ter transporte gratuito para quem quiser vir aqui no Mercado Central em Neves. É, na verdade, nós vamos disponibilizar, como você pode ver, está até ali embaixo, um dos ônibus que nós temos aqui, são quatro ônibus desses, que nós vamos estar indo nos bairros, nos dias e nas horas que nós ainda vamos definir, para buscar as pessoas e trazer essas pessoas para cá. Isso vai acontecer de acordo com o fluxo de gente do mercado. E para resolver um problema que tem em todas as cidades, aqui no Mercado Central em Ribeirão das Neves, vai ter estacionamento, né, senhor Ronaldo? Estacionamento amplo, confortável, coberto e seguro. É, no park, no business. Então, aqui realmente é um problema de neves hoje, um problema grave hoje no centro de neves, você não consegue para cá, aqui no Mercado Central de Neves, com certeza você vai poder vir e vai conseguir estacionar. Convido o pessoal para vir aqui, dia 10, conhecer o Mercado Central. Já deixo aqui de antemão o convite. Primeiro, assim, agradecer realmente a presença de vocês aqui, né, quero vocês aqui na inauguração e todos que assistirem aí estão convidados no dia 10 de setembro, vai ter uma mega inauguração e vamos dar junto esse presente para Neves, porque Neves merece. Neves, não, 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 Tchau.